A lenteja é nossa terra, província sem terra e vals, entre planícias e serras, a maior de Portugal. A lenteja é nossa terra, província sem terra e vals, como eu te adoro, tão longe do tejo. Quanto mais te vejo, aumentou o desejo do meu alentejo. Quanto mais te vejo, aumentou o desejo do meu alentejo. És também terra bendita, e o valor da tua gente, que lá bota e acredita, que o alentejo é diferente. Que o alentejo é diferente. És também terra bendita, No valor da tua gente, que lá bota e acredita. Como eu te adoro, tão longe do tejo. Quanto mais te vejo, aumentou o desejo do meu alentejo. Quanto mais te vejo, aumentou o desejo do meu alentejo.